Olá pessoal, hoje eu trago para vocês três sabores de bolo no pote muito fáceis de fazer e são sabores que tem muita saída. Nesse mesmo vídeo eu vou mostrar para vocês a opção de quatro tipos de recheios para fazer esses três sabores, tá? Esses mesmos recheios dá para vocês rechearem também para bolos de festas, bolos de aniversário, então vale super a pena para quem não quiser fazer aí bolo no pote, mas para quem quiser fazer bolo no pote essa é uma ótima oportunidade também para vocês venderem e ganharem uma renda extra, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Então vamos começar com o primeiro recheio que vai ser um creme de doce de leite, aqui no liquidificador estou colocando 400 gramas de doce de leite, você pode cozinhar um leite condensado na panela de pressão e fazer um doce de leite caseiro ou você pode comprar o doce de de leite já pronto mesmo, não tem problema, tá? Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, vou colocar aqui duas colheres de sopa de amido de milho, que é a famosa maisena, tá? Se você fizer para bolo de aniversário, precisa ficar mais consistente, aí você coloca três colheres de sopa, no caso aqui para bolo no pote eu coloquei apenas duas colheres, tá bom? E vamos acrescentar aqui 500 ml de leite de caixa, aquele que vende no mercado mesmo. Agora vamos bater no liquidificador muito bem, eu gosto de fazer esse processo pessoal, antes de levar o fogo, para não ficar gruminhos no meu recheio, tá? Gruminhos de doce de leite ou de amido de milho, mas se você não quiser bater no liquidificador, se você quiser mexer tudo na panela mesmo, não tem problema, tá? Agora vamos transferir aqui para uma panela, vamos ligar o fogo sempre do médio para o baixo, para não queimar o seu recheio, tá? E é nesse momento que você vai mexer sem parar, é muito importante que você não deixe de mexer em nenhum momento, sempre vai mexendo no meio, nas laterais, até chegar no ponto certo. Como eu sempre falo aqui para vocês, quando eu faço creme de chocolate, quando pessoal, o seu creme começar a ferver assim muito bem, você não desliga o fogo, tá? Você vai contar de 3 a 5 minutos com fogo baixo, mexendo sem parar, porque é nesse momento que vai cozinhar o amido de milho, então não tem como o seu recheio ficar com sabor, com gosto de mingau, como muitas pessoas falam, tá? Então depois que começou a ferver muito bem, eu mexi mais esse tempo por mais 5 minutos e agora sim, aqui o meu recheio já está pronto, eu vou desligar o fogo, vou passar aqui para um recipiente, vou cobrir com plástico firme em contato com o meu recheio, pode ser um plástico limpo da sua preferência, não se preocupe porque não vai derreter aí em cima do recheio, tá? Esse plástico é para evitar que crie uma nata, uma película por cima do seu recheio. Agora eu vou fazer aqui um recheio de 4 leites, porque um dos sabores do nosso bolo no pote vai ser doce de leite com 4 leites, então para o recheio de 4 leites, nós vamos precisar aqui de uma caixa de leite condensado de 395 gramas, vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada, tá? Vou colocar aqui também 3 colheres de sopa de leite em pó, estou usando leite ninho, mas pode ser um da marca da sua preferência. Primeiro vamos mexer muito bem para que esse leite em pó venha a dissolver completamente no creme de leite e no leite condensado, para também não ficar gruminhos aí no seu recheio. Aí depois que você mexer muito bem, que você vê que não tem mais gruminhos aí, né? Na mistura que você mexeu, você vai acrescentar, pessoal, a mesma quantidade de uma caixinha de creme de leite de leite líquido, tá? Leite de caixa mesmo que eu usei no primeiro recheio, aquele leite que vende no mercado. A medida é uma caixinha dessa aí do creme de leite, tá? Para vocês saberem. Agora eu vou voltar a mexer muito bem, vou colocar aqui também uma colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina, pode ser com sal ou sem sal, não tem problema. Agora nesse momento também vamos ligar o fogo sempre do médio para o baixo e vamos mexer até começar a ferver. Lembrando que esses dois primeiros recheios que eu estou fazendo vai servir para um sabor do bolo no pote, porque um sabor deles vai ser um sabor de doce de leite com quatro leites, que é um dos sabores que tem muita saída, pessoal, e essa combinação fica perfeita, vocês precisam fazer, tá? Eu fui mexendo aí muito bem e agora sim, pessoal, como é para bolo no pote, a consistência aqui, depois que começa a ferver muito bem, eu já desligo o fogo, porque eu não quero aí um recheio muito consistente. O recheio de bolo no pote é importante que ele fique mais molinho, tá? Mas se você fizer para bolo de aniversário, você continua mexendo até chegar naquela consistência que você levanta a espátula e o recheio precisa cair em blocos, em pedaços, tá bom? No caso aqui, como é para bolo no pote, eu já desliguei o fogo, transferi também para um recipiente, cobrir com plástico também em contato com o meu recheio e deixar esfriar também fora da geladeira. Agora vamos para o terceiro recheio e o segundo sabor do nosso bolo no pote, que vai ser um creme belga de chocolate com morango. Aqui na panela eu começo colocando uma caixa de leite condensado de 395 gramas, vou colocar aqui também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, vou colocar 5 colheres de sopa cheia de chocolate em pó, estou usando o chocolate 50% cacau, vou colocar aqui também 2 colheres de sopa de amido de milho e vou repetir também aqui para vocês, se for para bolo de aniversário, coloque 3 para ficar mais consistente, tá bom? E agora vamos mexer muito bem primeiro para que o amido de milho e o chocolate em pó, ele dissolva assim completamente no leite condensado e no creme de leite. Agora vamos acrescentar aqui 600 ml de leite, é aquele leite em caixa também que eu falei para vocês, tá? Que vende no mercado, leite integral e agora para esse creme belga de chocolate ficar mais gostoso pessoal, eu gosto de colocar chocolate em barra também. Aqui eu estou usando 200 gramas de chocolate blend, que é aquele metade meio amargo e metade ao leite. Se quiser usar todo ao leite pode, se quiser usar todo meio amargo pode também, tá? Aqui eu usei metade de cada, no total 200 gramas, que esse chocolate em barra é opcional, porém fica muito mais gostoso, tá? Agora vamos levar tudo ao fogo também, como eu falei, o fogo sempre do médio para o baixo, mexendo sem parar e esse é o mesmo processo do creme de chocolate, quando começar a ferver muito bem, você vai contar de 3 a 5 minutos mexendo sem parar em fogo baixo, porque é nesse momento também que vai cozinhar um amido de milho e não vai ter como ficar com o sabor, com gosto de maisena e o seu recheio, tá? Muito pelo contrário, ele fica muito gostoso. E é nesse momento que vocês estão vendo no vídeo, que está fervendo muito bem, nesse momento aí eu já comecei a contar no relógio 5 minutos, porque eu gosto sempre de mexer o máximo, tá? De tempo. Então depois de 5 minutos mexendo sem parar, agora sim o meu creme aqui pessoal já está pronto, tá? Aqui eu já posso desligar o fogo e vou repetir o mesmo processo, passando o meu recheio para um recipiente, cobrindo com plástico em contato com o meu recheio, assim vai evitar criar nata ou uma película por cima dele. E também eu vou deixar esfriar fora da geladeira em temperatura ambiente. Agora vamos para o último sabor, que vai ser de coco com abacaxi, esse sabor também tem muita saída. Aqui numa panela eu começo colocando uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar aqui também um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Esse leite de coco pessoal vai deixar o sabor do nosso recheio muito mais gostoso, mas é opcional. Se você não colocar, você pode acrescentar duas caixinhas de creme de leite, tá? No meu caso aqui eu coloquei uma caixinha de creme de leite porque eu usei o leite de coco, tá bom? Vamos colocar também 100 gramas de coco ralado e nesse momento é muito importante que você use o coco ralado sem açúcar, tá? O desidratado, para não ficar enjoativo o seu recheio. Agora vamos por último colocar uma colher de sopa de manteiga, mas pode ser a margarina também. Vamos ligar o fogo e fazer o mesmo processo mexendo sem parar até começar a ferver muito bem. E aqui é o mesmo processo, pessoal. Quando começou a ferver assim muito bem, eu já desliguei o fogo porque é um recheio para bolo no pote e eu não quero ele tão consistente. Mas eu vou repetir, se você quiser fazer o recheio para um bolo de aniversário que o recheio precisa estar estruturado, você continua mexendo até chegar na consistência que eu falei, que é quando você levanta sua espátula, o recheio precisa cair em pedaços, em blocos, para você fazer para aniversário, tá? No meu caso aqui eu já desliguei, vou passar também para um recipiente, vou cobrir com plástico em contato e deixar esfriar fora da geladeira. Agora eu já tenho todos os recheios prontos e vou cozinhar agora o abacaxi, tá? Já que esse último sabor é de coco com abacaxi. Aqui, pessoal, eu cortei em pedaços um abacaxi grande, tá? Tem que ser um abacaxi grande para essa quantidade que eu estou usando. Se você não achar o abacaxi grande, você pode comprar dois pequenos, tá bom? Aqui eu acrescentei uma xícara de açúcar, mexo muito bem, não vou acrescentar água porque quando eu ligar o fogo, o abacaxi vai soltar a própria água dele. Então é essa água que vai ter o cozimento do abacaxi. Então depois que eu mexi muito bem aí, eu já não preciso mexer mais, eu fico só observando ao lado, vocês vão ver aí que começa a soltar água e aí vai começar a cozinhar o abacaxi. Quando essa água secar, aí sim eu começo a mexer para não queimar, tá? Por isso que é importante que você fique do lado aí observando. Agora sim, já secou e observe pela cor do abacaxi, né? Que já cozinhou bem. Então nesse momento, se você quiser esperar secar totalmente essa calda, você pode deixar ou você pode já tirar, escorrer numa peneira e aproveitar essa calda para molhar o bolo. E já já falo essa etapa para vocês, tá? Então aí eu desliguei, coloquei numa peneira e deixei lá esfriando também junto com os recheios. Agora sobre as massas que eu vou usar aqui, são massas feitas num liquidificador. Eu tenho aqui a massa de chocolate e também eu tenho a massa branca, tá? Essas duas massas eu já tenho aqui no canal. É um vídeo que no mesmo vídeo eu faço tanto a massa de chocolate como a massa branca. São massas que fica super fofinha e são muito fáceis de fazer e não precisa de batedeira. Dá para vocês fazerem num liquidificador. Então aqui na descrição do vídeo vai ter tudo detalhado para vocês, um link para vocês verem aí do vídeo dessas duas massas, tá? Eu já tenho aqui no canal e também eu vou deixar a medida da forma para não ter erro, para vocês saberem, tá bom? Vou aproximar também a massa branca para vocês verem como fica super fofinha. Vale super a pena vocês fazerem e essa massa não necessariamente serve só para bolo no pote, mas serve também para fazer bolo de aniversário, tá? Então se você não tem uma batedeira, essa aí é uma ótima opção. Aí depois que cada massa esfriou completamente, eu tirei a casquinha de cima, a casquinha de baixo e cortei essa massa em pedaços, tá? De acordo com o pote que eu vou usar aqui. Mas se você quiser esfarelar sua massa, não tem problema. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal, eu esfarelei toda a massa, tá? Tem cliente que não gosta, mas tem cliente que gosta, não tem problema nenhum. No meu caso, como eu vou usar esse pote aqui hoje, um pote diferente que eu nunca usei aqui no canal, então eu resolvi cortar aí os pedaços dessa forma aí, na medida dos meus potes, tá? E esse pote que eu vou usar, a medida dele é de 220 ml. Eu vou usar também um de 250 ml redondo que vocês vão ver, tá bom? Agora sim, vamos começar a montagem do primeiro sabor e eu vou começar pelo creme belga de chocolate com morango. Primeiro eu quero mostrar aqui para vocês a consistência que eu falei do recheio. Para bolo no pote, pessoal, essa consistência é o ideal, tá? Não pode ser muito consistente. Então por isso que eu quis mostrar aí para vocês, vou mostrar os outros recheios também, para vocês verem depois que esfria a consistência que fica. E aqui eu tenho os morangos picados, no total eu estou usando duas caixinhas de morango, aquelas caixinhas, aquelas bandejinhas que vêm de mercado, em feira, tá bom? Para você saber a quantidade que eu usei. Aqui eu tenho uma calda, que é uma calda básica de leite condensado com água, e as medidas sempre vão ficar aqui na descrição do vídeo para vocês. Agora sim, vou começar a montar o primeiro sabor, que é o creme belga de chocolate com morango. Então eu começo colocando um pouco do recheio lá no fundo do pote. Eu coloquei o recheio numa manga de confeitar, porque eu acho que fica mais fácil. Mas vocês conseguem fazer com uma colher também, tá bom? Venho agora com a massa do bolo, vou sempre apertando muito bem, para que essa massa ela venha colar no recheio no fundo do pote. Agora eu venho com a calda, e vou molhar. Lembrando que como eu vou usar morango, e morango ele já solta água, então nessa parte eu não molho muito. Mas é importante você umedecer assim um pouco para não ficar seco, tá? Venho agora com os morangos. A quantidade de morango depende muito de pessoa para pessoa que vende, pessoal. Tem pessoas que colocam bem pouco morango, tem pessoas que colocam muito, tá? Vocês viram aí que eu não coloquei nem pouco nem muito, né? Coloquei numa poção média. Agora eu venho com o recheio por cima dos morangos. Venho agora também com a massa, e sempre apertando muito bem, como eu falei, porque a massa ela precisa colar no recheio embaixo, tá? Vou molhar aqui com a calda também, essa última camada de massa, e finalizo aqui com o creme belga de chocolate. Aí nessa parte de cima você pode colocar granulado de chocolate, pode colocar raspas de chocolate, ou pode fazer como eu fiz, eu coloquei um granuleiro de chocolate. E o nosso primeiro sabor, que é o creme belga de chocolate com morango, ficou pronto. E assim ficou o resultado no pote de 220 ml. Porém, como eu falei para vocês, eu fiz em alguns potes diferentes também, em outro pote, na verdade, diferente. É um pote redondo, para vocês verem também, que dá para fazer em qualquer modelo de pote, tá? Não precisa ser necessariamente nesse. O meu rendimento aí, pessoal, foram 12 unidades. Essa receita me rendeu 12 unidades. Esse pote redondo, a medida dele é de 250 ml. Então, só para vocês saberem aí, para vocês terem uma noção do rendimento, tá? Então, mostrei de perto para vocês verem o resultado, como ficou montado. Depois é só você fechar com uma tampa e levar para a geladeira. Outra dica muito importante, antes de você começar a vender, é muito importante que você deixe na geladeira de 4 a 6 horas antes de vender, porque precisa desse tempo para gelar muito bem o seu bolo, e também precisa desse tempo para que a massa, ela venha absorver muito bem a calda, tá? E não fica aquele excesso de calda na hora que o cliente vai comer. Então, isso é muito importante. Agora, vamos montar o nosso segundo sabor, que vai ser doce de leite com 4 leites, que é uma combinação perfeita também. Quis mostrar aí para vocês a consistência que ficou dos recheios, antes de começar a montar. Esse é o recheio de 4 leites, e esse é o recheio de creme de doce de leite. Esse recheio, pessoal, fica tão suave, não fica enjoativo. Então, ele equilibra muito bem com o recheio de 4 leites, vale super a pena, tá? Só façam e depois me contem. Coloquei também os recheios numa manga de confeitar, porque para mim fica mais fácil. Começo colocando lá no fundo do pote o recheio de 4 leites. Venho com a massa agora, sempre apertando muito bem. Todos vocês fazem o mesmo processo do primeiro, tá? Vou molhar aqui com a calda. Depois que eu molhar, eu venho agora com o recheio de creme de doce de leite. Então, assim, o recheio de creme de doce de leite eu coloco no meio. Lá no fundo vai o recheio de 4 leites e finalizo com o recheio de 4 leites, tá? Então, sempre no meio eu capricho um pouco mais aí a quantidade do recheio de doce de leite, já que ele vai em uma camada só. Depois que eu coloquei, eu venho agora com a massa, apertando também muito bem para colar no recheio embaixo. Vou molhar aqui também e finalizo com o recheio de 4 leites, como eu falei. E em cima desse recheio de 4 leites, você pode finalizar também com raspa de chocolate branco. Pode finalizar com granulado de chocolate branco. No meu caso aqui também eu coloquei um granulado de chocolate branco, mas é opcional a finalização, tá? Agora eu vou mostrar de perto para vocês como ficou. Essa combinação, pessoal, ficou perfeita. Eu nunca imaginei que essa combinação ficaria um bolo tão gostoso e suave. Não ficou um bolo enjoativo, tá? Por isso que eu optei por fazer um creme de doce de leite, porque equilibrou bem aí o doce. Então, fui fazendo também com os outros até acabar. E o resultado foram 11 unidades, tá? Me rendeu 11 unidades aqueles dois recheios que eu fiz, né? Aquela quantidade que eu fiz de recheios para esses bolos no pote, tá? Fiz alguns também no modelo que eu mostrei para vocês de 220 ml e fiz dois no modelo de 250 ml. Agora é só fechar também com a tampa, levar para a geladeira por no mínimo de 4 a 6 horas no mínimo. Antes de você começar a vender, é muito importante que deixe esse tempo na geladeira. Agora vamos para a montagem do nosso último sabor, que é o coco com abacaxi. Também quis mostrar para vocês, depois que o recheio esfriou, como ficou a consistência dele. Esse é o recheio de coco, que fica maravilhoso, não fica enjoativo. E tenho aqui também o abacaxi cozido, né? Como eu falei para vocês, eu deixei escorrendo numa peneira. Tem que deixar, tá bom, pessoal? Aí você pode aproveitar aquela calda e também colocar um pouco de água, que foi o que eu fiz, para molhar esse bolo, tá? Então, aí eu coloquei também o recheio numa manga de confeitar. Começo colocando no fundo do potinho um pouco do recheio. Venho com a massa, sempre apertando muito bem. Vou molhar com a calda que eu falei para vocês. Eu peguei a própria calda do abacaxi nesse sabor. Coloquei um pouco de água, senão fica muito enjoado, enjoativo. E aí, mexi muito bem e a calda ficou pronta, tá? Então, a calda nesse sabor foi a única que eu usei diferente. Coloquei o recheio aí no meio, o recheio de coco. Venho com um pouco do abacaxi cozido também. Coloco por cima do recheio. E aí, por cima do abacaxi cozido, eu coloco a última camada da massa de bolo. E vou molhar muito bem também. Agora eu finalizo com um recheio de coco. E coloco também um pouco de coco ralado por cima para finalizar. Eu vou mostrar de perto aqui para vocês como ficou o resultado também desse sabor. Fui repetindo o processo também com todos até acabar os recheios. E vou mostrar aí o rendimento para vocês. E foram 10 unidades, tá pessoal? No caso de coco com abacaxi, o rendimento foram 10 unidades. De doce de leite com 4 leites, foram 11 unidades o rendimento. E o de chocolate, que é o creme de chocolate belga com morango, o rendimento foram 12 unidades para vocês saberem, tá? Agora eu vou fechar aqui com a tampa. E vou levar também para a geladeira, pelo tempo que eu falei para vocês. De 4 a 6 horas antes de começar a vender. Agora eu vou mostrar aí para vocês o resultado de todos os sabores prontos. E o meu rendimento de toda a receita, pessoal. Foram 36 bolos no pote. Então assim, dá para vocês lucrarem muito. Dá para vocês venderem muito. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar sugestões de valores para vocês que querem vender. E também eu vou deixar a validade de cada sabor aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui embaixo para vocês verem. Aqui eu peguei um para vocês verem de perto. E uma dica, se vocês quiserem, pode colocar nessa parte de cima ou na frente a sua logomarca. Logomarca, com a validade, tá? E também com o seu contato. Aí eu coloquei uns adesivos para vocês verem como uma referência para vocês. Então vocês podem colocar só na parte de cima ou na parte da frente aí a sua logomarca, com o seu contato. E a validade, isso é muito importante, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado por dentro de cada sabor. Dos 3 sabores que eu fiz. Então o primeiro sabor vai ser creme belga de chocolate com morango. Vou mostrar para vocês o resultado de como ficou por dentro. É um bolo que fica super molhadinho, pessoal. E o sabor fica sensacional. Esse sabor de creme belga de chocolate com morango também fica super suave. Não fica enjoativo, tá? Vale super a pena vocês fazerem. Nenhum dos sabores que eu passei aqui é um sabor enjoativo. Porque tem muito cliente que gosta de doce, mas não quer aquele bolo enjoativo, né? Então isso é muito importante também na hora que vocês forem vender. Então esse é o resultado aí do primeiro sabor. Agora eu vou mostrar para vocês também o de doce de leite com 4 leites. E também vou mostrar o sabor de coco com abacaxi, tá? E para quem for vender na rua, eu dou uma dica para vocês. Para sempre sair com uma bolsa térmica ou com uma caixa de isopor. Para que vocês possam manter aí seus bolos bem gelados, bem refrigerados. Para conseguir vender eles gelados, tá pessoal? Do jeito que o cliente gosta. E também para manter a validade, né? Para não ter o risco de azedar, tá bom? Então é dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Espero muito de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que vocês tenham gostado. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like. Compartilhar muito com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Não deixe de se inscrever aqui embaixo. E ativar o sininho das notificações. Porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.